A respeito do caso do Marcelo Arruda, o policial penal que matou o petista teve alta da UTI e o MP vai oferecer denúncia, reportagem do Herculano Barreto Filho, que tem acompanhado esse caso. O policial penal, o José Guaranho, o Jorge José da Rocha, Guaranho, teve alta ontem. Ele estava na UTI do Hospital Ministro Cavalcante, em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, e está consciente, de acordo com a reportagem, num leito na enfermaria da unidade, segundo fontes ligadas ao caso. Ele foi preso preventivamente sob custódia policial, indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e por colocar outras pessoas em risco, mas nesse momento se recuperando no hospital. Na noite de 9 de julho, ele atirou contra o guarda municipal, o Marcelo Arruda, que estava comemorando o aniversário de 50 anos, com uma festa temática do PT, junto com a família. E o Arruda morreu no hospital, caso que vocês já conhecem. Depois de atirar contra ele, o Guaranho foi baleado também pela vítima, que estava armada. A gente teve também imagens, a gente colocou aqui na tela, ligadas a esse caso. Fontes também ligadas à unidade de saúde confirmaram que o Guaranho está internado na enfermaria. A assessoria de imprensa do hospital disse não ter autorização para divulgar informações sobre o estado de saúde dos pacientes e a defesa de Guaranho não se manifestou. A respeito do Ministério Público do Paraná, disse que vai oferecer a denúncia à justiça ainda hoje e fará uma entrevista em Foz do Iguaçu também para esclarecer fatos relacionados à investigação. A gente vai acompanhar, trazer informações ao longo do dia. Os promotores responsáveis pelo caso devem participar dessa coletiva. Kennedy, é importante a gente falar sobre esse caso também, voltar a falar sobre violência política, porque a gente hoje vai ter o início das convenções partidárias, eleições cada vez mais próximas e aumenta a preocupação com a segurança das pessoas que participam desses eventos, com a segurança também dos candidatos. É bastante preocupante esse caso, enfim, que teve como vítima o Marcelo Arruda. Sem dúvida, é importante que o Guaranho tenha saído da UTI, porque ele precisa ser ouvido pelo Ministério Público. Ele é um assassino, está muito claro o que aconteceu, houve uma motivação política, mas é importante que o Ministério Público haja para corrigir essa versão da polícia do Paraná de que não houve motivação política no crime. Ouvir o Aranhos é superimportante para esclarecer ainda mais o que aconteceu e para que ele seja responsabilizado, para que ele seja punido, para que a gente não admita episódios de violência política. O caso da Marielle Franco está sem solução até hoje. O episódio do Dom Filipes e do Bruno Pereira na Amazônia é assustador, é inadmissível numa democracia. A gente teve casos em 2018 do mestre Moa, se não me engano, também por questões de intolerância política. Portanto, é fundamental que o Ministério Público haja para punir esse assassino e para dar um recado muito claro de que o Brasil não pode aceitar a violência política, a intolerância política não pode ser normalizada no Brasil. O que a conclusão da polícia do Paraná de que foi motivo por crime torpe? Sim, o motivo foi torpe. Você matar alguém por intolerância política é um motivo torpe. Uma coisa não exclui a outra. Há uma motivação política. Houve um crime político no caso. É importante que ele tenha saído aí da UTI e que ele possa ser ouvido e espero que se recupere para ser processado, julgado na forma da lei e cumpra a sentença pelo assassinato covarde de um pai de família que estava comemorando o aniversário dele com seus amigos, com seus familiares.